Olá pessoal do Dedicação Delta, eu sou o professor Gleison Lima e hoje eu tenho uma dica muito interessante para vocês aqui sobre a possibilidade de se aplicar a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, para as mulheres trans. É muito importante que a gente possa aprofundar os estudos não apenas numa lei fria, mas também observar o que a doutrina tem falado e principalmente hoje, em tempos de muitos informativos, o que a jurisprudência tem se posicionado a respeito do assunto. É importante lembrar que a Lei 11.340 de 2006, que é conhecida como Lei Maria da Penha, ela trouxe questões de mais proteção à mulher. Na verdade é uma lei específica que vai combater as violências que são cometidas contra a mulher, seja uma violência física, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, uma violência moral ou até mesmo uma violência sexual. Lembremos que esta lei, que é conhecida como Lei Maria da Penha, ela vem trazer uma estrutura que permite que essa mulher possa ter mais calço por parte do Estado, possa ter mais uma proteção por parte do Estado, quando ela sofre algumas dessas violências. Porém, com a modernidade, com o avançar das discussões, começou-se a pensar, será que é possível de se aplicar a Lei Maria da Penha, que está lá escrito mulher, para também as mulheres trans? Devemos lembrar inicialmente, quando falamos de mulher trans, a mulher trans quem que é esta mulher? É a mulher que nasceu com um corpo de homem, por isso que nós falamos de um sexo biológico, mas que tem uma identidade de gênero diferente, ou seja, ela se identifica com esse sexo cultural que a gente fala da identidade de gênero, em relação com sendo uma mulher. Ou seja, nasceu com sexo biológico masculino, por isso que nós temos três camadas, sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual, ou seja, nesse primeiro ponto nasceu com o órgão, a genitália masculina, porém, a identidade de gênero, ou seja, essa ideia de um sexo cultural, ela se identifica como quem? Como uma mulher. Por isso que nós temos a mulher trans. Agora, a pergunta segunda é, precisa ter a cirurgia de redesignação sexual, também chamada de transgenitalização? Não precisa. Inclusive, pode ser reconhecida diretamente no cartório essa pessoa que se identifica com uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico. O que a gente tem que avançar é repensar se dentro do direito há uma proteção no âmbito da lei Maria da Penha para a mulher trans, ou seja, possui um sexo biológico masculino, porém, uma identidade de gênero feminino. E aí, recentemente, no mês de abril, nós tivemos, e pode ser visto no informativo de número 732 do STJ, julgado aí da sua sexta turma do STJ, e aí fizeram essa possibilidade de se incidir a lei Maria da Penha para quem? Para a mulher trans. Então, a mulher trans que eventualmente tiver sofrido uma violência violência ligada à violência de gênero, ou seja, que se atingir essa mulher no seu gênero, olha, essa mulher foi humilhada numa relação doméstica e familiar, foi agredida, foi estuprada, e nessa condição ela pode ser sim uma mulher gênero, uma mulher, desculpa, uma mulher trans, e nessa, essa mulher trans vai ter sim um amparo da lei 11.340 de 2006. E com isso, caso venha para cair na prova de vocês, é possível se aplicar a lei Maria da Penha, lei 11.340 de 2006, para essa mulher trans, inclusive com as medidas protetivas de urgência, o pedido da ofendida que é feito ali ao juiz para que ela possa ter a proteção, um exemplo, afastamento do homem do lar e outras características da própria Maria da Penha, que se traz pelas medidas protetivas de urgência, é possível que seja garantido isso à mulher trans? É sim, é sim de acordo com decisão do STJ, que vem sendo consolidada cada vez mais por essa condição de que é, se é uma identidade de gênero reconhecida, e ali nós temos o reconhecimento via a mulher trans, nós temos sim que dar a proteção a essa mulher, e a proteção garantida a toda e qualquer mulher. Bacana? Então fica essa dica para vocês, para que numa eventual prova, seja uma prova objetiva, seja uma prova discursiva, vocês possam estar trazendo esses conceitos que são extremamente importantes, não só para o direito, para uma boa vida em sociedade. Bacana? Essa é mais uma dica do Dedicação Delta para vocês. Até a próxima, gente!